Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da rua e é do rapidão Dançando o rei, vou manda e lancei qual é tua intenção Faz carinha de safada batendo popô no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que passa o rodo e não cai em qualquer papim Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que passa o rodo e não cai em qualquer papim Deslizar, deslizar, vem jogando esse putão Repara aí, pode ir pra que vai ser só colocadão Deslizar, deslizar, vem jogando esse putão Repara aí, pode ir pra que vai ser só colocadão Deslizar, deslizar, vem jogando esse putão Preparar e pode pá que vai ser só colocadão Deslizar, deslizar, vem jogando esse crudão Preparar e pode pá que vai ser só colocadão Eu sei que eu não sou teu dono, mas tá na minha mão Te conheço do Natal, da Rulinha, do Rabetão Dançando o rei, vou mandela, sei qual é tua intenção Faz carinha de safada, batendo o popô no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que passa o bordo e não cai em qualquer papim Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que passa o bordo e não cai em qualquer papim Deslizar, deslizar e vem jogando esse crudão Preparar e pode pá que vai ser só colocadão Deslizar, deslizar, vem jogando esse crudão Preparar e pode pá que vai ser só colocadão Deslizar, deslizar, vem jogando esse crudão Preparar e pode pá que vai ser só colocadão Deslizar, deslizar, vem jogando esse crudão Preparar e pode pá que vai ser só colocadão Cê gosta de um estilo reservatório novo Meu pastor Júlio Cleiton Luciano do Paredão Renatinho Garcia Meu pastor é bom do Garcia